E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, e agora você que está aí ansiando, esperando pelo Emerson Santos na minha casa agora, é o momento, a hora, é agora, é a chegada, a hora, Emerson Santos na minha casa agora. Música Olha os nossos amigos aí, está na batalha, segundona, eu estou na rua Cipoalho, senhoras e senhores, aqui no bairro João Paulo, na zona leste da cidade, e é claro, o quadro na minha casa agora é o de segunda-feira, no oferecimento de Tupi Supermercados, bora comprar? Bora economizar na segunda e terça do Curumim, então coloca na tela, grandes ofertas e promoções para você, hoje sim, você encontra hoje na super oferta e promoção, Mingau Nutrilom, sabe quanto? R$ 3,19, está barato demais, e olha essa promoção, oferta do Leite Ninho, 400 gramas, R$ 9,99, já comprei até de R$ 14, só que hoje e amanhã, no Tupi Supermercados, R$ 9,99, e a Fraldas Pampers, o pacotinho, sabe quanto senhoras e senhores? Atenção papai, atenção mamãe, R$ 6,29, não está barato? Eu não te falei? Então corre para lá na entrada do Fuxico, que você encontra Tupi Supermercados, tem estacionamento, e todos os dias tem uma oferta especial para você que compra e economiza! A partir de agora, o quadro na minha casa, agora deixa eu chegar aqui na casa do nosso telespectador, que assiste o programa da comunidade, e eu cheguei na rua, e ele disse assim ó, tô na área, olha o nosso amigo ali, telespectador também do programa da comunidade, vem comigo Leão! Tudo bem com o senhor? Tudo, qual o seu nome? Francisco Seu Francisco, o senhor mora há quanto tempo aqui? Já faz 20 anos 21 anos, né? O senhor mora aqui nessa casa? Quantas pessoas moram aqui nessa casa? O que que é isso? 20? 20 É o ano Ah, é o ano! O que que é isso gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó, epa! O que que é? Vem cá mulher, como é teu nome? Ellen Ellen, o que que é isso aqui Ellen? Sopa de feijão Mas tem farinha? Ah tem! Olha aí a farinha, sopa é bom com farinha Tem mais o que aqui ó, tem um arrozinho escorrido, esse é bom demais, esse ovo aqui é o meu, esse aqui eu vou comer sozinho, esse aqui, mas tem pimenta? Tem, né? Tem Então pronto, pimenta, olha só senhoras e senhores, e tem outra panela aqui também, aqui, feijãozinho, é feijoada, é? Alô Ivan! Ivan gosta de feijoada, tem peixe frito, deixa eu entrar aqui nessa casa, é muita, é muita prosperidade nessa casa senhoras e senhores, tudo bem? Isso aí Ana Opa, qual que é o seu nome? Hilda Olha só, olha aí o Jaraquizinho, menino, olha aí o óleo, olha aí o Jaraquizinho, borbulha, 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 sua esposa? É Quantos anos de casado? 32 anos 32 anos, é, é, qual o segredo do casamento? Qual o segredo? Está tanto tempo juntos? É compreender um ao outro, né? Compreender, vem cá, vem cá, chega aqui, os dois, para um pouquinho de enfrentar aí, atenção, um, dois, três, um beijo! Vai! Olha aí! Tudo em nome do amor, vem comigo, vem comigo, tem mais aqui, é cheio de curumim essa casa, é? Quantas pessoas moram aqui nessa casa, hein? É muito quarto, gente? Tem! Tem, tem quarto, ó, aqui tem um quarto também, deixa eu entrar aqui na... Ah, tá aqui, liga a luz, cortaram a luz não, né? Pronto, liga a luz! Nós estamos ao vivo aqui na TV do nosso telespectador, telespectador do programa da comunidade, qual o teu nome? Kelly Kelly, meu amigo, é o seguinte, deixa eu só lhe perguntar, vem cá, vem cá, vem comigo aqui, ele já é que tá bom, né? Tá, tem pimentinha? Tem limão? Tem, 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 tem limão. Sente aqui comigo aqui, ó, meu amigo, é o seguinte, eu estou procurando aqui nessa casa, aqui, atenção senhoras e senhores, eu tô procurando simplesmente uma agulha, agulha, costura! Atenção, bora, valendo, valendo! Um, dois, três, ganhou! Caiu o meu botão aqui, mano, caiu o meu botão, caiu o meu botão, costura, costura o meu botão, tô brincando, ganhou! E ele! Catatau, é Francisca, é da onde? É, dona Francisca, da onde? Puru, 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 olha aí, aqui ela ganhou, aí tem arroz, tem feijão, tem açúcar, farinha, ó, uma cesta completa no oferecimento Tupi Supermercado, quer mandar beijo pra quem, amiga? Então, eu quero primeiramente agradecer, tá, a você, né? É, beijo pra todos meus filhos, que eu tenho seis filhos, sou muito feliz com a minha família. Ah, seis filhos, e quantos netos? Sete netos, já. Sete netos, né? Obrigado, viu? Obrigado por me receber aqui na sua casa, com a sua família, aqui, Márcia! O seguinte, eu não vi como é que a Márcia tá vestida hoje, vem cá, porque eu tô ao vivo aqui na rua. Márcia, eu volto contigo, e daqui a pouco eu continuo ao vivo aqui no João Paulo, na rua, se pode. Gostei dessa cama, é mola, né? É, é contigo, Márcia! Ele vai ficar me assistindo lá, vai ficar tirando onda com a minha roupa, olha aí, ó. Não presta, menino, gente. Vale nada. Olha, Emerson, tô de olho em ti, Emerson. Daqui a pouco a gente volta com mais um na minha casa agora. Obrigada, Emerson Santos. Gente, olha só, deixa eu trazer uma notícia pra você que tem do outro lado. O Edson Júnior de Oliveira, de 27 anos, tá desaparecido desde o último dia 30 de dezembro. Ele saiu da casa dele pra poder ir pra casa da irmã, que fica lá no bairro Japim 1, na rua Elídio Lopes. Só que ele não chegou a entrar na casa da irmã, ele ficou na frente da casa, batendo papo e tal, com os amigos, e dali não foi mais visto. Quem tiver informações sobre o paradeiro do Edson, que por gentileza, entre em contato pelos números que estão aí embaixo. 9-99-94-7909 e o 988-28-7499. 9-88-28-7499 é o telefone pré-contato pra você dizer o paradeiro do Edson Júnior. Edson Júnior que a gente tá trazendo aí pra você, infelizmente, que ele tá desaparecido desde o dia 30. 30 de dezembro, já são 7 dias desaparecidos. Imagina o desespero da família, imagina só o desespero da família pra você que tem do outro lado. Então, quem souber o paradeiro, que por favor, entre em contato por esses telefones que estão aí embaixo no seu vídeo, tá bom? Obrigada, viu, telespectador do programa da comunidade. Olha só o que eu vou trazer pra você, olha o que eu vou trazer pra você. Tem sirene? Tem sirene aí? Tem sirene aí? E o vítima foi encontrado, executado lá no Tarumã. É destaque de polícia que a gente traz pra você com o Valdir Adriano. Põe no ar pra mim. A área de mata onde o corpo de Matheus Carmo dos Santos foi encontrado fica bem em frente à clínica de reabilitação, onde ele ficou internado por quase um ano. O local fica na estrada do Vivenda Verde, no Tarumã, zona oeste de Manaus. Esse aqui é o local onde o corpo da vítima foi encontrado. É um local de difícil acesso. É possível ver que ainda tem uma trilha por onde sempre usuários de drogas entram aqui nessa área de mata para consumir entorpecentes. Aqui ainda é possível ver as marcas de sangue e também de luta corporal que deve ter havido aqui durante a madrugada. Foi nesse ambiente aqui onde esse rapaz de apenas 26 anos foi encontrado morto por populares da região. O jovem teve o rosto desfigurado. Moradores ficaram assustados com o requinte de crueldade dos assassinos. O corpo está muito machucado, a cabeça está muito quebrada, os dentes estão lá no chão, entendeu? Muito magoada a cabeça mesmo. E uma faca está enfiada na terra, chega lá e está torta. Para a polícia, pelo perfil da vítima, o crime tem relação com o tráfico de drogas. Além disso, o homicídio foi cometido por mais de uma pessoa. Tinha muito problema com droga, né? Muito uso de drogas. A família lutava muito para que realmente ele parasse com isso, né? E ele estava aqui tentando se tratar há um ano. E agora aconteceu essa fatalidade. O caso deve ser investigado pela polícia civil. Eu já estou começando a acreditar que é um caminho sem volta. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? O homem estava internado na clínica e fugia da clínica para usar droga na mata, na região de mata, ali nas proximidades da clínica de reabitação. O que é isso, né? Que desgraça que é a droga, viu? Que desgraça. Olha, traficante tinha que morrer. Traficante tinha que morrer. Vou falar sério para você. Tinha que ser igual lá na Tailândia, né? Na Tailândia que executam o tráfico de drogas, traficante de drogas, igual na Tailândia. Traficou, foi preso. Eu já estou até mudando o meu posicionamento. Eu sempre me posicionei contra a pena de morte. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Só quem tem na vida, na família, um problema como esse, sabe? O desespero que é, a desestrutura que fica a família inteira. E não tem classe social se é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se não tem. Ninguém faz ideia da desgraça que é o uso de droga na família de alguém. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Clássico. Estava usando droga escondido junto com os outros, com o pincha lá que também estava usando droga, que é doente. Pode nem dizer que é sem vergonha, porque adicto é doença. E é uma doença que a família toda tenta tratar, a família tenta curar e não consegue. Está aí, ó. Foi executado, foi morto com requintes de crueldade. Infelizmente. Não acaba por aí, não. O corpo de um homem também foi encontrado, dessa vez, no Distrito Industrial. E a probabilidade é que ele não tenha morrido lá. Ele foi jogado lá no Distrito Industrial, destaque de polícia, põe no ar pra mim. Exatamente. O corpo deste homem, que aparenta ter entre 25 e 30 anos, foi encontrado exatamente aqui, nesta calçada, na Avenida dos Oitis, bairro Gilberto Mestrinho, Distrito Industrial, zona leste da capital. Segundo informações da polícia, o homem estava dentro de um saco de fibra, com as mãos e os pés amarrados para trás, inclusive com sinais de tortura. Ele teria levado aí dois tiros, um no intestino e outro na perna. Além disso, os criminosos, as pessoas que o mataram, ainda tentaram decapitar essa vítima, que a polícia acredita ter sido morta, torturada, em outro lugar e apenas jogada aqui, no meio da avenida. E a polícia vai investigar o caso para saber a motivação desse crime e também tentar identificar os autores. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bárbara Amitoso, pelas características. Infelizmente, é mais um caso de envolvimento com tráfico de drogas. Infelizmente. Degolar a pessoa, tentar degolar a pessoa. Vamos dar o assunto? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado na minha dica. Dica especial para você. Vem cá. Está gravado hoje, né? Ei, você que está aí do outro lado, presta atenção, porque está chegando no mercado uma nova loja de créditos. É a Goldcred. Você pode fazer empréstimos e sem burocracia. E olha, eu vou dizer para você, tem as melhores taxas do mercado. Dinheiro na hora e sem burocracia. Lá você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. É isso mesmo que você ouviu. Você pega mil reais e paga 12 vezes de 135 reais no cartão de crédito. E olha, a Goldcred faz empréstimos de qualquer valor e parcela em 12 vezes no cartão. Dinheiro na hora e sem burocracia é na Goldcred. Então não perde mais tempo e vai logo, agora mesmo, lá na unidade que fica na Marcílio Dias, número 308, no centro da cidade. Ou entre em contato pelo telefone 98211-8709. E para você que mora no interior e não pode ir até a loja que fica aqui no centro da capital, não tem problema, porque a Goldcred também faz empréstimos pelo WhatsApp. 99350-5931, Goldcred. Vamos embora para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta e tem mais Emerson Santos na minha casa. Agora, depois do intervalo, já já tem que estar de volta. Sai daí não!